A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Salmos 124, verso de número 1, que diz assim Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente as águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma bendito o Senhor que não nos deu por presa ao dente deles salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros quebrou-se o laço e nós nos vimos livres o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra Você já agradeceu a Deus hoje pelos livramentos que Ele já te entregou? O salmista Davi estava agradecendo e ele disse Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teria engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós Pois é, quantas pessoas se levantam contra você lançam palavra de maldição fazem maldade, perseguem você mas Deus sempre esteve ao seu lado O salmista Davi estava deixando bem claro aqui que se não fosse a proteção de Deus Ele pereceria Israel pereceria O povo de Deus pereceria Porque se Deus não estivesse com o seu povo Os inimigos já tinham vindo e tragado Assim é na nossa vida Se Deus não estivesse conosco para nos guardar Para nos dar o livramento Aqueles que tramam as ocultas Já teriam feito mal contra a nossa vida há muito tempo Porque tem tramas, irmãos, que são as ocultas Que a gente não consegue contemplar com os nossos olhos físicos Porém, o Senhor, ele vê todas as tramas Seja ela aqui no mundo físico ou até mesmo no espiritual O Senhor, ele vê e o Senhor desfaz Através dessa palavra, o Senhor está dizendo para você Comece a agradecer porque eu sou o teu protetor Porque eu sou o teu libertador Porque se eu não fosse na tua vida É como o salmista David vai dizer aqui Os teus inimigos já teriam engolido você vivo Eles já teriam feito mal contra você Quantas pessoas tramam contra a sua casa Tramam contra a sua vida, a sua família Até mesmo a sua saúde E Deus vai lá e ribe a charamante Quebra o laço Declare comigo Meu Deus está quebrando laços contra a minha vida O meu Deus está quebrando laços contra a minha vida Quando Deus resolve dar livramento Não tem ninguém que fique de pé Não tem inimigos Não tem exército opressor Rabai, chai, decanta, lastuí Não tem palavra de maldição Não tem obra contrária que fique de pé E o que Deus disse para você é que nada vai ficar de pé Porque o Senhor é o Deus que desfaz Davi estava aqui dizendo adeus Ô Senhor, se não fosse o Senhor Nós não estaremos mais nem aqui Porque os inimigos nos cercaram Porque verdadeiramente eles tramaram contra nós Mas a ira deles se acendeu contra nós Eles, se não fosse Deus na nossa vida Teriam nos engolido vivos Os teus inimigos, se Deus não fosse contigo Você pode ter certeza que você não estava aqui nem para contar a história O seu casamento não estava de pé Teve gente aqui que Deus tirou de dentro da sepultura Rabai, chai, decanta, lastuí Porque teve gente que lançou maldição para você Para que você perecesse Maldição sem causa, irmãos Tem gente que é terrível Rabai, chai, decanta, lastuí Mas Deus é na tua vida E Ele derrama sobre ti saúde Eu vejo Deus dando saúde para pessoas Aqui que nem o Inglês Deus queria ver você debaixo da terra Rabai, chai, decanta Porque o livramento aqui, irmãos É de morte Deus estava livrando o seu povo E Davi estava agradecendo E é isso que você vai fazer A partir de agora Agradecer Porque verdadeiramente Deus fechou a tua sepultura Declare comigo Eu agradeço a Deus Porque Ele está me dando uma nova vida Eu agradeço a Deus Porque Ele está me dando uma nova vida Irmãos, tem pessoas que são perversas Tem pessoas que são ruins mesmo E elas querem tramar E destruir aquilo que pertence a Deus Elas querem ter êxito Na destruição daquilo que pertence ao Senhor Porém, Deus está dizendo Eu estou com você, minha filha Eu estou com você, meu filho E não deixarei ninguém te tocar Ninguém vai poder tocar em você Porque aquele que te guarda não dorme Aquele que te guarda não cochila Aquele que te guarda não tosqueneja E Ele não brinca de ser quem Ele é Grande é a fidelidade de Deus Para contigo E Ele fala pra você Oh, minha filha Já comece a agradecer Porque eu estou libertando você Eu estou desfazendo toda a trama do inimigo Contra a sua vida Teve gente que queria mesmo destruir você Mas Deus está contigo Era isso que o salmista Davi estava dizendo aqui Nesse salmo Ele vai dizer assim Se Deus não estivesse ao nosso lado Os nossos inimigos teriam os engolido vivos E se Deus não estivesse contigo Os teus inimigos teriam tido êxito Com aquilo que eles queriam fazer contra você Porque tem gente, irmãos Que realmente trama e diz Eu vou conseguir Mas Deus é maior E Deus está com você E Deus está dizendo Nenhum mal vai te suceder Ninguém vai te tocar Verso de número 6 diz Bendito o Senhor Que não nos deu por presa Ao dente deles Salvou-se a nossa alma Como um pássaro do laço Dos passarinheiros Quebrou-se o laço E nós nos vimos livres Olha o que o salmista Davi vai dizer aqui Bendito o Senhor Que não nos deu por presa Ao dente deles Bendito o Senhor Que nos livrou A rabasso E dos nossos inimigos Bendito o Senhor Que nos guardou Que nos protegeu E que não deixou eles Tocarem a nossa vida Porque Deus não deixa Inimigos tocarem na sua vida Porque Deus não deixa Pessoas Que estavam tramando Contra você Contra a sua casa Tocarem na sua história Existe um Deus, irmãos Que é o nosso protetor Um Deus que nos guarda Ele é bendito Porque ele não nos dá por presa Aos dentes daqueles Que tramam contra a nossa vida Deus é um Deus de libertação E Deus está libertando pessoas aqui De cadeias Que inimigos teus Queriam te aprisionar Teve gente, irmãos Que até mesmo Contra casamento de pessoas Aqui se levantou E você tem sentido Que está estranho O teu casamento Isso é mistério E é revelado Da parte de Deus Para a sua vida Você tem sentido As coisas estranhas Na sua casa E Deus está dizendo Ai, minha filha Até fizeram um laço Mas eu quebrei Declare comigo Deus está quebrando Todo o laço Contra a minha casa Deus está quebrando Todo o laço Contra a minha casa O laço Do passarinheiro Quebrou E nós Nos vimos livres Nós estamos livres Porque Deus Porque Deus quebrou o laço Que fizeram contra a nossa vida Para tentar nos prender Quem pensou Que ia conseguir prender Que ia conseguir destruir Que ia conseguir anular Os planos de Deus Para a sua casa Para a sua vida Se enganou Se enganou Porque Deus não vai deixar Se enganou Porque Deus está te protegendo Se enganou Porque Deus está te guardando Guarda de Israel O Todo-Poderoso Aquele que não dorme Não cochila Não tosqueneja E que não brinca De ser o Deus Que ele é Está com você E com a sua casa E está dizendo Para você Eu estou quebrando o laço Podem armar as ocultas Podem pagar caríssimo Podem fazer o que quiser Porém Deus está dizendo Eu quebro o laço Quem está dizendo Isso é Deus É a palavra E ninguém vai contra A palavra de Deus não Viu irmão Se Deus disse Que vai fazer Ele faz E acabou E Davi estava agradecendo Aqui E dizendo Se não fosse o Senhor Se não fosse o Senhor Israel que o diga Aí eu digo para você Se não fosse o Senhor Você que o diga Se não fosse o Senhor Você e sua casa Que o diga Aí tem inimigos seus Que ficam olhando E dizendo Qual é o segredo dela Eu não consigo entender E tem alguns Que já estão até entendendo Que é porque Deus Está na sua vida Tem alguns Que ainda não entendem E tem outros Que já estão olhando E dizendo Ai eu vou deixar para lá Não vou nem mais mexer Porque Deus está com ele Porque Deus está com ela Porque Deus mostra irmãos Para os nossos inimigos Que ele é na nossa vida Porque é ele Quem toma as afrontas É ele quem toma as ameaças É ele quem toma As tramas Contra a nossa vida E desfaz E mostra que está conosco Que eu vejo Deus Mostrando tremendamente Que está na vida De pessoas que estão me ouvindo agora Tem inimigos teus Que vão olhar e vão dizer Rapaz eu não posso nem mexer ali Porque verdadeiramente Deus escolheu Porque a proteção espiritual Ali é muito grande Porque aquele que te guarda É grande meu irmão Aquele que te guarda É grande meu irmão Às vezes Diante das afrontas E das adversidades A gente esquece o poder Do Deus que a gente serve Sabia? É Às vezes a gente esquece Irmãos A gente fica olhando Para o exército opressor Para aqueles que estão Se levantando Para as águas Que vêm impetuosas Contra a nossa vida Para os laços E cadeias de morte Que tentam nos cercar E a gente também é dronta Porém Deus está te chamando hoje A lembrar Que todo poderoso É quem anda contigo Que não abre mão de você E nem na sua casa Eu vejo livramento aqui Irmãos Para casa Para casamento Para filhos Para marido Para esposa Para família Deus está livrando famílias Aqui de laços Sai charabastro O laço do passarinheiro Quebrou Quem fez o laço Contra você Só gastou tempo e dinheiro Porque poderia estar fazendo Outra coisa Para a vida dele Ou para a vida dela Mas estava tentando Destruir a sua E Deus está dizendo Eu quebro o laço Declare comigo O laço quebrou E eu e a minha casa Escapamos O laço quebrou E eu e a minha casa Escapamos Quem é o homem Para dar a última palavra Irmãos? Quem é o homem? O homem não é nada O ser humano não é nada E não é ele Que dá a última palavra Na sua casa Guarde isso no seu coração Não são seus inimigos Quem dê uma última palavra Quem dá a última palavra É Deus É Deus quem protege É Deus quem guarda É Deus quem livra Como diz aqui No verso de número 8 O nosso socorro Está em nome do Senhor Criador dos céus e da terra A gente confia em Deus É nele que está Nossa confiança E o nosso socorro Vem dele Do Todo Poderoso O que não perde batalha É esse Deus Que nós servimos Irmãos É um Deus forte É um Deus poderoso É um Deus Que não deixa Seus filhos enganados É um Deus É um Deus que não deixa Seus filhos Serem realmente Sabe Tocados pelos inimigos É um Deus que guarda Que protege E ele está guardando você E ele está protegendo você De toda opressão Ai daqueles que se levantem Para oprimir Ai daqueles que se levantem Para tentar destruir Ai daqueles que se levantem Contra a menina Dos olhos de Deus Você tem um dono Deus te trouxe aqui Para te falar Que você tem um dono E ele traz para a sua vida Proteção e libertação Porque os laços são quebrados E Deus te protege Os laços são desfeitos E Deus te guarda Deus é um Deus Irmãos que sabe As cadeias que nos cercam Deus é um Deus Que vê as tramas Que o inimigo tenta Contra nós Sabe As armadilhas de pessoas Contra a nossa vida Porque tem gente Irmãos que é perverso E arma mesmo E faz mesmo mal Para ver a destruição Porém Deus está dizendo Eu sou Deus Que te guarda Que te livre Que te proteja E que não deixe Nenhum dos teus inimigos Tocarem você Eles ficam frustrados Envergonhados Confundidos Mas Deus te guarda Mas Deus te blinda Mas Deus te protege Receba de Deus Livramento e proteção O Senhor está livrando você Protegendo você Guardando você E ai daqueles Que se levantem Para tentar ferir Ou para tentar destruir Aquilo que te pertence Não somente você Está recebendo o livramento Mas os da tua casa também Aqueles que você tem orado Aqueles que você tem suplicado Aqueles que você tem Clamado por eles Pois é Eles estão recebendo De Deus o livramento Porque Deus está Quebrando toda a barreira Deus está anulando Todo o mal Contra você Contra a sua casa Contra a sua família Deus é um Deus Que te blinda Deus é um Deus Que te protege E não deixará Ninguém te tocar E nem te enganar Diz o Senhor Ninguém vai tocar em você Ninguém vai te enganar Porque o Todo Poderoso Está contigo Para te dar o livramento Creia nessa palavra Tem livramento E proteção Liberada Através dessa palavra Para a tua vida Em nome de Jesus Faça como Davi Agradeça pelos livramentos Porque se não fosse Deus Ora Se não fosse Deus Na sua vida Você não estava mais aqui O laço quebrou E você e a sua casa Escapou Amém Vamos orar em nome de Jesus Vamos agradecer o Senhor Deus Por essa palavra Coloque o seu pedido de oração Aqui nos comentários Que nós vamos estar orando E você que quer aceitar Jesus Ou se reconciliar com Jesus Coloque também aqui nos comentários Que vamos orar por você Amém Vamos orar Maravilhoso Deus Soberano e Eterno Pai Que estamos Senhor Para te agradecer Obrigada Pai Obrigada Senhor Porque o laço quebrou E nós escapamos Quantas armadilhas Realmente são feitas Pai Contra a nossa vida Quantas artimanhas O inimigo tenta Quantas pessoas Inflamadas De inveja De raiva De rancor De ódio De ira Contra a nossa vida Levanta tranqueiras Levanta a maldade Mas o Senhor é Deus Que desfaz Mas o Senhor é Deus Que quebra O Senhor é Deus Que anula e dá vitória Seu povo Pai Eu creio na tua vitória Eu creio que o Senhor é Deus Que está dando vitória Para aqueles que estão Me ouvindo agora Pessoas aqui estão recebendo Livramento Pai O Senhor está cercando Richa e decanta A casa, a família Os filhos, o casamento Com muralhas de fogo Pessoas aqui estão sendo Realmente protegidas por ti Obrigada Pai Porque a tua proteção Não é como a dos homens Obrigada porque a tua proteção Senhor É uma proteção diferente É uma proteção Que não é falha E o Senhor não vai falhar Em nos guardar Em guardar os nossos E tudo que nos pertence Pai Obrigada pelo livramento Obrigada pela proteção Que o Senhor hoje nos dá Através dessa palavra Vai curando teu povo Vai libertando Vai restaurando Vai restituindo Vai abrindo porta de emprego Fechando a sepultura Desfazendo todo o mal Todo o laço Toda a seta Todo o dar de flamado Toda a retaliação Toda a obra contrária Senhor Toma aqueles também Que estão te aceitando Aqueles que estão se reconciliando Contigo Jesus Escreve o nome deles No livro da vida Perdoa as falhas Os pecados Lança no mar do esquecimento Espírito Santo Vai dando direção A vida e a história Onde deve congregar Porque são teus São ovelhas do teu pasto Obrigada Senhor Por cada alma Que tem se rendido a ti Obrigada Senhor Por esta palavra Obrigada Senhor Pelos livramentos Obrigada Pai Porque o Senhor Não deixará Que os inimigos nos toquem O Senhor está garantindo Através da tua palavra Proteção e livramento E o Senhor é um Deus Que não falha Naquilo que o Senhor fala Se o Senhor diz Que vai livrar Se o Senhor diz Que vai proteger Se o Senhor diz Que vai guardar O Senhor não deixa Os inimigos tocarem Eu creio que o Senhor Está bloqueando inimigos E não nos tocará Nenhum mal Chegará à nossa tenda Porque o Senhor Está dando ordem Aos teus anjos Para nos guardar Em todos os nossos caminhos E nós cremos nisso Continua conosco Assim eu te peço Te agradeço Em nome do teu filho Amado Jesus Cristo Amém Receba de Deus Livramento O laço quebrou E você e a sua casa E a sua família Escapou Que Deus te abençoe Se você crer Declare amém